Olá pessoal, essa música é Berrante da Saudade de Peão Carreira e Zé Paulo, um grande sucesso dos anos 90 Quanta saudade de um berrante repicando Amadrinhando uma boiada no estradão Ver a poeira formar nuvem no espaço Sentir cansaço no troteio de um pagão Sentir o gosto da comida boiadeira Acostumer a carne seca no feijão Levar a vida sem paredes, sem telhado Tocando gado nas estradas do sertão Ei boi, ei boi Tóquio Berrante, boiadeiro, ei boi Na despedida uma cabocla na janela Coisa tão bela igual a flor do amanhecer Lá bem distante conversar com a saudade Sentir vontade de voltar para lhe ver Tengir a roupa com poeira da estrada Lá na pousada ouvir o gado remoer Amar a rede nos esteios do galpão Na escuridão se balançando adormecer Tóquio Berrante, boiadeiro, ei boi Tóquio Berrante, boiadeiro, ei boi O estradão foi meu mundo colorido Cada viagem uma história pra contar A cavalgar pelos rincões desconhecido Sem comitiva, sem berrante, sem boiada Por outra estrada solidária agora eu sigo Não sei aonde colocar tanta saudade Felicidade já não vive mais comigo Ei, ei boi Ei, ei boi Tóquio Berrante, boiadeiro, ei boi Amar a rede... É o quão... ... ... ... Amar a rede ... ...